Fala galera aqui que está falando aqui que para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de Bradford 2 inscreve-se galera vendejar vocês queiram no canal deixe o like de vocês e compartilhe nas redes sociais com seus amigos também ó segue nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo é a gente aliás nos últimos vídeos gente não vivendo muito bem gente não conseguiu acesso ali a série C aí do campeonato brasileiro a gente foi muito mal na série D no estadual também a gente não fomos muito bem mas o importante a gente também até o estadual a gente conseguiu o nosso objetivo que era o acesso para a série D galera então a gente volta aqui tudo novo não conseguimos aí a última temporada múltipla a gente tem que esquecer essa temporada aí que a gente fez também pela seleção ali muito mal também pela seleção gente nossa nem na fase de grupo a gente a gente passou aqui pela nossa seleção né eu acho que eu vou até ser demitido ali porque eu convoquei vocês ali confiando em vocês mas não deu muito certo acho que eu pensei ele até conseguisse ali até chegando umas quatro de finais ali mas não foi o que eu imaginei que a gente ficou na fase de grupo mesmo ali não conseguimos aí passar para a próxima fase e agora aqui ó bora fazer aqui nossa pré-temporada aqui ó contra o time aqui do tom dela aqui é um time de Portugal se eu não me engano e depois aqui contra o time do Fortaleza lá dois jogos aí para a gente ver como é que está o nosso time como é que está a moral eu acho que tá todo mundo ali com a moral baixa e todo mundo desanimado mas bora ver aqui ó nosso time que tem dois jogadores aqui ó não três jogadores aqui voltou de empréstimo e também tem aqui alguns para a gente renovar contrato então aqui ó oferecer aqui novo contrato propôs aqui um contrato para ele ele tá ele tá pedindo ali 19 milhões ali não é isso 19 milhões dois anos ali 200 então eu vou aqui ó assinar um contrato aqui por um ano com ele aqui e é vou assinar com todo mundo aqui ó tá pedindo aqui 21 então bora mandar esse 21 aqui para ele também ó por um ano aqui e esse alejandra aqui também aliás galera era para ter feito isso também com os outros aqui ó vou assinar três anos aqui com todo mundo aqui que quiser aqui arrumar contrato então bora aqui ó aqui três anos aqui também com ele e aqui também três anos aqui com o nosso outro atacante aqui ó aliás nosso goleiro pronto só isso mesmo ali e bora aqui ó botar o número do nosso jogador eu vou colocar aqui aleatório para a gente não perder muito tempo também e aqui ó bora ver nosso elenco vou fazer uma substituição aqui ó uma formação diferente porque a gente sempre joga aqui um aqui ó ou aqui um jogo o time um pouco mais defensivo ou essa formação que às vezes joga então vou botar aqui ó informação que eu nunca coloquei vai dar certo aqui nosso time então bora ver como é que a gente vai sair sim também aqui ó galera nosso júnior já tá até esquecer que ó vários jogadores aqui para a gente promover ali para equipe principal então vamos promover todos eles aqui ó para equipe principal não sei nem se dá em galera acho que nem dá para então a gente é não dá porque já ele cedeu ali ó o limite de jogadores ali nosso time então eu acho que vou ter que vender alguns galera é vou ter que vender alguns aqui mas eu não sei qual aí quem é que tá acompanhando os vídeos que quer permanecer eu não sei os que estão acompanhando não vai ouvindo o que se tem acompanha aí o canal então deixa nos comentários aí ó qual o seu nome aí porque para eu ter que ver quem é que ainda está assistindo aí para manter aqui na equipe para ele ver o trajetório dele quem que não está acompanhando aí eu possa vender para arrumar mais espaço aqui ó para os demais jogadores aqui da nossa base então deixa eu não ter o nome do seu jogador que está aqui na nossa equipe para que eu não venha vender então vamos fazer um estúdio contra o time do turno dela o jogo vai ser fora de casa vai ser lá em português a gente vai ver já lá para portugal bora fazer uma ótima parte aqui ó equilibrado a gente nunca jogou no contra-ataque né vai jogar no contra-ataque pesado e pela laterais pronto bora lá para esse primeiro tempo ali ó contra um tom dela aqui ó fora de casa o jogo aqui amistoso contra o time de zero passa e aumenta nossa pré-temporada 0 a 0 passa e aumenta a gente só deu ali 5 finalizações contra 11 deles galera bora ver se consegue melhorar aqui nesse segundo tempo nosso time não tá cansado mas eu vou mudar porque eu quero testar aqui ó todos nossos jogadores esse Thiago tem finalização em Dibli finalização então tá aqui ó finalização em Dibli esse Igor tem armação e finalização Antônio Carlos tem marcação e desarme bora colocar não vou deixar esse Sérgio na defesa bora mudar a defesa aqui ó vou ter esse José não deixa eu apelar esquerda então vou manter assim mesmo bora lá para acertando o jogo ali ó contra o time do tom dela nesse segundo tempo e a gente fica ali no 0 a 0 facilmente bora fazer uma mudança deixa eu ver na ponta galera vou botar aqui ó esse nosso lateral aqui tem cruzamento velocidade e é só essa mudança mesmo aí bora lá para esse restante do jogo a gente até que melhorou no segundo tempo mas não para conseguir a vitória contra o time do time do time do time da gente não começa já muito bem aqui nos amistosos temos aqui ó atual campeão da série B ali bora só tentar pelo menos essa vitória aí ó contra a equipe ali da série B que contra o acesso aí para a série A para essa temporada aqui eles vão jogar aí a primeira divisão então são o time aí da primeira da primeira divisão então vamos ver aqui ó nesse que eu vou fazer na nossa casa vou deixar aqui deixa eu ver uma formação eu não sei né qual formação a gente poderia colocar no nosso time eu acho que vou jogar com três atacantes vou fazer uma formação aqui ó eu mesmo vou recorrer aqui os nossos dois dois defensores na lateral vamos ter vou ter que ter aqui esses dois ela aqui então vou ter esse dois ela bota aqui ó dois atacante botar aqui esse Bernardo aqui pela esquerda esse Ricardo pela direita e tem esse Gustavo né galera o que a gente trouxe aqui ó da série da nossa base não da nossa base o outro tem dois Gustavo aqui no time deixa eu ver se eu vejo ele aqui ó esse Gustavo aqui ó ele nos amistosos tem dois ali que ele julgou ali ó até que ele fez uma pontuações ali boa né então eu vou testar ele também aqui nessa estreca dele aqui ó não se eu achei aqui nosso time botar aqui ó como opção não vou começar com ele de titular jogo como opção deixa aqui esse Bernardo e também aqui ó é cadê tá aqui ó quer que saber a gente prestou ele nesse nessa última temporada ali jogou bem ali no time que a gente prestou esse vai levar esse fita aqui como opção deixa eu ver como aquele que eu acho que colocou ele no segundo tempo cadeira que esse Luís aqui ele fez um 4.2 é não jogou muito bem se Vitor é também não foi muito bem no jogo é nosso jogador de altura aqui ó não foi muito bem no jogo né então a gente vai ter que testar mesmo em nossos jogadores vou manter assim o time bora para esse primeiro tempo ali contra o time dele vou deixar aqui ó Antônio Carlos vai começar a titular nesse jogo José Vitor batedor de falta vou deixar aqui ó com esse Gustavo acabou de subir da base ali bora dar essa moral ali a nosso jogador deixa como capitão aqui ó deixa aqui esse Kaique aqui de titular no jogo e capitão e vou botar aqui ó nosso defensor não né galera vou deixar aqui ó com farapuda aqui nosso capitão bora lá para esse primeiro tempo ali ó contra o time aí do Fortaleza que o jogo fora de que nossa 2 a 0 a gente começou já direito ali já tá 1 a 0 ali para o time dele vou deixar aqui ó também me esqueci de agitar a nossa tática bora para esse tanto de jogo 2 a 0 para o Fortaleza a gente multimal aqui nesse comecinho da temporada que é o nosso time até que tá indo bem galera a gente também errou aqui na tática por isso que a gente já sofreu ali dois gols né sai mais um goleiro ó goleiro daqui para o time ali do segundo tempo que o nosso time não foram muito bem também aqui nesse jogo que eu posso para a gente ver se foi mal e finalizações também ele foi melhor que a gente agora estranha galera tem aqui ó pelo campeonato paulista aqui pelo grupo 12 ali ó que tá o santos ferroviário e o braga de novo ser complicado a gente brigar com esses dois times aí para conseguir essa classificação aí para a próxima fase nosso objetivo é não cai aqui ó para essa setinha azul aqui que é rebaixada ali para a segunda divisão do campeonato paulista então vamos que não que eu estrela e contra o time aí do arte ainda mais para ser fora de casa eu vou deixar o tio aqui ó totalmente defensivo e cadê kaique sabe galera entrou bem no jogo de conversar com ele aqui no jogo como opção aqui vou levar esse Bernardo aqui e finalização em Dibli esse finalização em Dibli eu quero que tenha cabeceio esse esse running black aqui ó tem cabeceio só que tem para a finalização eu vou deixar aqui ó esse running black aqui com opção e no meu campo eu vou manter assim aqui ó que é o equilibrado pesado e pelo meio hein galera eu acho que essa formação aqui é isso pelo meio é bora aparecer segundo tempo ali espera esse primeiro tempo ali contra o time é a dor está aqui pelo campeonato paulista aqui ó bora ver se a gente começa aqui vamos aqui estrela nos meio aqui nossa penalti olha ó para o time deles ali vamos no goleirão tem que pegar esse penalti aqui tenta uma cavadinha ó beleza galera faz na trava ali o gole a bola ali ó a gente facilmente aqui 0 a 0 estou indo muito melhor do que o nosso time deixa aqui ó no contra-ataque porque a gente não tá conseguindo atacar ali o time deles e nenhuma mudança galera bora para esse segundo tempo ali ó 0 a 0 nossa 1 a 0 ali ó Bruno Pérez ali Bruno Pérez não foi Bruno Lopes ali ó faz 1 0 ali aos 20 minutos de jogo ali contra o nosso time bora fazer algumas mudanças vou adiantar aqui o nosso atacante vou colocar aqui ó mais um atacante aqui esse Bernardo aqui no ataque esse vem para cá adiantar aqui ó nossos dois laterais e vou fazer uma mudança aqui na lateral tá aqui esse Luiz bora aparecer segundo jogo e é galera bora ver se a gente consegue operarmos um empate ali contra o time deles e eu me esqueci até de mudar nossa tática mas ficamos ali mesmo ali 1 a 0 ali ó estreia é muito maior ali pelo campeonato polista aí contra o time do oeste agora a gente tem um jogo contra o corinthia que é o líder aqui ó do grupo 4 aqui está ali com três pontos estreou com vitória aliás os três ali ó do grupo deles ali estrearam com vitória então bora aqui ó tenta abraçar um pontinho ali contra o time deles vou deixar o jogo aqui ó você na nossa casa eu vou deixar o time nessa formação até que a gente foi bem a gente é aliás no primeiro tempo a gente formar o segundo tempo até que a gente consiga ali então tentar ali alguma coisa eu vou manter assim ó vou deixar que eu tinha um contra-ataque vou deixar aqui vermelho pesado e pela lateral galera porque pelo meio ali não deu muito certo bora pela laterais bora ver como é que a gente vai se nossa 1 2 2 a 0 já ali ó para o time deles aqui a gente já começa mal galera tentando aqui novas informações aqui no nosso time e a gente tá mal galera muito mal aqui na partida estou jogando ali pelo meio a gente tá jogando pela lateral vamos ter assim mesmo bola para esse tempo do jogo 2 a 0 nossa mais um pênalti ali ó agora ali para a equipe desde ali novamente tem um bicudo na bola e estou ferrindo ali ó 3 a 0 olha para o time do corinthia aqui e novamente a gente joga no mal para fazer algumas mudanças aqui botar novamente esse pra cá esse vem pra cá e vou colocar esse bernardo aqui adiantar aqui ó nossos dois jogadores vou deixar aqui ó nossa marcação aqui lá porque a gente vem fazendo muitas faltas e vou deixar aqui pelo meio galera bora ver como é que vai ser aqui nesse restante do jogo e deixa eu ver aqui fazer alguma mudança acho que não é galera vamos até assim o time bora lá aparecer as tanto do jogo ali contra o time ali ó temos o Samuel galera outra Samuel aqui ó na defesa bora aparecer as tanto do jogo nosso 4 a 0 ali ó para o time do corinthia a gente não tem time para brigar contra time desse desse porte ó com o corinthia flamengo até o oeste ali a gente foi mal agora nossa 6 a 0 ali e a gente pode estar de aqui ó para sair daqui ó do time do intervira agora a gente tem um jogo jogo ali top a top ali ó para vencer contra o time ali do RB Brasil ali ó a gente tá nossa bacana ali a zona de rebaixamento ali ó passe de aumento e os dois aqui ó não conseguiu nenhuma vitória aqui nesses últimos jogos então vamos que vamos ir ao contra o time aí do RB Brasil bora ver se a gente consegue essa vitória ali contra eles e bora novamente aqui ó mudar nossa formação eu vou deixar aqui no 4 4 2 galera ou com 3 a 3 defensores não deu muito certo bora jogar no 4 4 2 com 2 mil campo e dois atacantes é para ver como é que a gente vai ser aqui no jogo contra eles é cara se vocês tiverem formação aí ó deixa aí nos comentários porque para arrumar a formação tá difícil a gente não tá conseguindo aqui arrumar foi aqui um 5.4 esse aqui fez o 6 1 5.7 bora eu vou dar uma chance aqui agora aqui ó a guilherme ela voltou de empréstimo eu dei uma chance ali ao nosso outro ataque aqui ó que sai ali fez o gol então vou dar uma chance aí agora aqui a guilherme aqui o nosso goleiro e vou manter o time assim ó equilibrado pesado e deixa eu ver aqui ó pesado aqui e pelo pelo meio não vou deixar aqui pela lateral galera bora lá para esse primeiro tempo ali ó com outro time aí do RB Brasil jogo fora de casa aí a gente não vive muito bem já tá 1 a 0 ali ó para o time deles ali o jogo equilibrado em a 6 finalizações contra 6 mas eles conseguiram ali ó viu para cá temos aqui esse Luiz Gustavo é a legendra aqui ó tá totalmente cansado então bora dar a chance aqui a Luiz e é só essa substituição bora lá aparecer esse segundo tempo ali ó mas nossa 2 a 0 ali ó para o time do RB Brasil ainda sai mais um golzinho ó Danilo Perassoli ali ó nossa a gente praticamente estranjado de sair daqui do time do intervalo se a gente for demitido é game over aqui a gente vai ter que iniciar uma nota série eu não sei fazer alguma outra coisa então bora ver aqui ó nosso time no próximo vídeo ó temos jogo ali contra o time da Ponte Preta a gente está ali ó com zero ponto aqui na tabela eu vou ver ali aconteceu a primeira vitória deles aqui ó que foi contra o time ali ó do Mirasol então bora tentar vencer nosso próximo jogo ali ó contra a final nossa vai ser difícil contra a Ponte Preta ali então vamos que vamos com dois ó falta muitos jogos aí para acabar o campeonato aí também então é isso galera vou ficando por aqui pedindo seja você inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social e grava os meus amigos e até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.